Falou-se muito em Igreja Sinodal, Samaritana, mas é que isso passou para os cristãos? Olha, é aquilo que dizia o D. Manuel Polino, uma igreja acolhedora, uma igreja aberta, uma igreja com espaço para todos, ele até dizia com muita graça, não é ela comunhão e sacramento? Uma igreja gratuita, uma igreja inovadora, uma igreja capaz de sair de si e ir ao encontro do outro, dar-lhe voz e dar-lhe vez. Para mim, isso é o sínodo. Olha, eu gostei muito daquilo que disse o Sr. Dom José no convite para a Assembleia, que ele dizia que fazer sinodalidade dá muito o que fazer, mas que é para todos. Eu acho que isto devia ser um grande chavão que se devia colocar nas nossas igrejas para levar a consciencializar que fazer sinodalidade dá que fazer, mas que é preciso ser feito. E depois, sobretudo, focar este aspecto, que me parece muito importante, de que fazer sinodalidade é escutar. Penso que a nível das comunidades terá que haver, e dos meios de comunicação da paróquia, mais empenho. Quando se fala em paróquias, devia-se falar em departamentos da arquidiocese. Eu gostaria de ver, no próximo sábado, todos os elementos que fazem parte dos diferentes departamentos da arquidiocese, que são como que o grande incentivo ao dinamismo da arquidiocese, ali, presentes, a escutar e a partilhar. Mas não é só o representante do departamento, seriam todos. Gostaria de ver na Assembleia Sinodal os responsáveis coordenadores da Pastoral das Paróquias. Porque eles é que vão ajudar o parco e, com o parco, dar o dinamismo sinodal na comunidade. Se assim fosse, o Auditório Vita não chegava.